Sabe uma pergunta que eu sempre recebo dos meus alunos? É a seguinte, eles perguntam assim Professor, se eu começar a estudar teclado hoje, em quanto tempo eu vou estar tocando teclado? Quanto tempo eu demoro para aprender teclado? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje Bom, o propósito desse vídeo não é enrolar, não é fazer 10, 15 minutos, 20 minutos de vídeo, tá? A gente vai ser bem direto, porque eu acho que é um assunto que não precisa se estender tanto, tá? Mas, é óbvio, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações E, se possível, deixar o seu like, porque isso me ajuda muito aqui dentro da plataforma Ajuda de verdade, assim, você não tem ideia, tá? E a comunidade que está crescendo, muita gente querendo aprender teclado, muita gente vendo as videoaulas Então, está sendo muito legal, tá? Isso Então, se você puder, se inscreva e ative as notificações e vamos lá Primeira coisa que eu quero deixar claro, não existe uma resposta para isso, tá? Por vários motivos, mas a principal deles é porque aprender teclado é uma coisa Você concorda comigo que é relativo? Quer dizer, se eu aprendo uma coisa hoje e amanhã alguém desenvolve alguma coisa nova Eu sempre vou ter mais coisas para aprender Então, hoje, agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo Tem algum tecladista em algum lugar do mundo desenvolvendo uma música Desenvolvendo uma técnica, desenvolvendo um timbre Desenvolvendo alguma coisa que amanhã a gente vai ter que estudar A gente vai ter que aprender, né? Porque o mundo, ele funciona assim, a música funciona assim Então, essa resposta não é uma resposta fácil, tá? Na verdade, não sei se é a pergunta correta a se fazer A pergunta correta a se fazer é Em quanto tempo eu vou estar tocando as músicas que eu quero tocar As músicas que eu gosto de tocar? Aí, a gente já está começando a ir para um caminho que ele é mais palpável Que ele é mais inteligente, né? Por quê? Porque a gente consegue mensurar de que música a gente está falando De quais técnicas de teclado a gente está falando E do nível de dificuldade dessas músicas Aí, baseado no tempo que você tem para estudar E da forma como você estuda Aí eu consigo te falar, olha Em mais ou menos tanto tempo Você consegue aprender essas músicas Então, vamos lá, como funciona isso? Eu sempre pergunto assim, olha Quanto tempo você tem para estudar? Quanto tempo você tem para estudar por dia? Vamos fazer uma média diária Mesmo que você não vai estudar todo dia Considera aí, você vai estudar três vezes na semana, por exemplo Quanto tempo você vai estudar nessas três vezes por semana? Porque tem gente que consegue estudar duas, três horas Tem gente que consegue estudar 15 minutos só Você concorda comigo que a velocidade Em que você vai evoluir no instrumento É diferente se você estudar duas horas E se você estudar 15 minutos? Bom, se você disse que concorda Eu tenho uma pequena observação para fazer Não é bem assim que funciona Porque tem a ver com o método também Eu já falei disso, na verdade Num vídeo aqui Não sei se foi aqui ou foi no Instagram Então, já segue lá no Instagram também Porque por via das dúvidas Estudar e tocar são coisas diferentes Quando a gente estuda A gente pressupõe que a gente está pegando uma coisa Que a gente não conhece Então, realmente demora Você vai quebrar a cabeça ali Você vai repetir, repetir, repetir Quando a gente tem duas horas para estudar Só que a gente fica tocando coisa que a gente já sabe Coisa que a gente já toca Não necessariamente a gente está evoluindo Então, vou te dar um exemplo Eu toco a música Parabéns Pra Você Eu aprendi a tocar a música Parabéns Pra Você E amanhã eu vou aprender a tocar a música da Bela e a Fera Por exemplo Aí amanhã Eu tenho duas horas pra tocar Eu fico uma hora e meia só tocando Parabéns Pra Você E estudo meia hora de A Bela e a Fera Aí acaba o dia Eu falo assim Nossa, estudei duas horas de teclado hoje Amanhã eu já vou estar melhor Não Por quê? Porque você ficou A maior parte do tempo Tocando uma coisa que você já sabe Só repetindo coisas que você já sabe O que é bom É ótimo também Mas você precisa separar um tempo pra você estudar Um tempo de qualidade pra você estudar Por exemplo, você fala assim Olha, isso aqui eu vou repetir Isso aqui eu não sei Isso aqui eu preciso ver Eu preciso rever Eu preciso parar Eu preciso anotar Eu preciso dar um jeito nisso aqui Tá? Isso é estudar E falando nisso Uma coisa importante também É além do tempo e da qualidade do estudo É como você estuda Né? Você costuma analisar a música Você costuma ver vídeo aula no YouTube Igual as vídeo-aulas que eu posto aqui no canal Você costuma tirar de ouvido ali Você costuma ler cifra Você costuma ler partitura Tudo isso depende muito Né? Porque por exemplo A partitura Vou te dar um exemplo A partitura versus a cifra Por exemplo A partitura Pra quem já lê partitura A partitura tá ali escrita Acabou Você chega ali Você lê e você tocou a música Quanto tempo demora pra aprender? Uns 5 minutos? Né? Se tiver uma leitura boa Se tiver uma leitura mais ou menos Uns 20 minutos Uns 30 minutos Ok? E agora a cifra? A cifra tá ali os acordes Só que você precisa tirar a melodia de ouvido Então você precisa ouvir a música E reouvir E voltar naquela parte que você não pegou E etc Então já demora mais tempo Ah, eu vou tirar tudo de ouvido Então talvez demore mais tempo Porque aí você vai ter que tirar Tanto os acordes Quanto a melodia de ouvido E aí depende do seu ouvido E etc Então a verdade é que Não existe uma resposta Pra essa pergunta Por ser algo tão relativo Que depende do quanto você já sabe De como você tá aprendendo Do seu nível no instrumento Isso manda muito também Né? Se você é iniciante Se você é intermediário Se você já tá avançado Né? De qual tipo de música Que a gente tá conversando Então eu quero responder isso De uma vez por todas Não existe uma resposta certa pra isso Tá? Principalmente falando de uma forma geral Agora Se eu conversar com você pessoalmente Fala assim Olha Baseado nesses 20 minutos Que você tem pra estudar Tirando esse repertório Que é um repertório fácil Você consegue em tanto tempo Olha Baseado nesse repertório Difícil Que você tem pra tirar Estudando Uma hora por dia Você consegue aprender Em mais ou menos Tanto tempo Então existe mais ou menos Essa média Mas é por pessoa Tá? Que eu consigo fazer Que eu falo pros meus alunos Então A ideia é essa Basicamente Não queira uma resposta rápida Tá? Até porque Isso aqui É pra ser uma coisa divertida É pra ser uma coisa legal Você tem que estudar teclado Gostando daquilo que você tá fazendo Não adianta você chegar pra estudar teclado E falar assim Nossa Eu já tô aqui Há 5 minutos estudando essa música Até agora eu não toco Não O processo Ele tem que ser legal Tá? Você tem que falar assim Nossa que legal Essa parte que eu não sabia Essa parte aqui Tá me fazendo Forçar um pouco Que aprender mais Evoluir mais Que bacana O processo tem que ser sim Tem que ser uma coisa que você gosta Tá? E é claro Se você quer aprender teclado Do iniciante Ao avançado Aqui no link No primeiro link da descrição Eu vou deixar O link do meu curso Teclado Intensivo Tá? Que ele vai desde o iniciante Até o avançado Lá tem vídeo aulas também Lá tem toda A parte de teoria A parte de prática Ali um método Bonitinho Né? Com os PDFs Exercícios Então assim Lá é a forma Mais legal Assim A forma mais direta Mais precisa Pra você aprender teclado Que eu conheço Tá? Não é só porque o curso É meu não Mas é porque eu já vi Muito curso falando Que é do iniciante ao avançado Mas compara as grades Entra no curso aí De teclado E vê lá O que é o avançado Do curso dele E o que é o iniciante Do meu curso Que você vai ver Do que eu tô falando Tá? No link aqui Tem todas as aulas Do meu curso Todos os temas Lá bonitinho Tá bom? Bom Então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não deixe de se inscrever De ativar as notificações E se você quer aprender teclado De forma gratuita É claro Né? Aqui também tem várias Outras videoaulas aqui no canal É só você dar uma olhada Tá? Eu vou deixar alguns vídeos Aqui pra você ver E é isso Obrigado E até a próxima